E se a floresta viva tivesse mais valor? E se ela fosse tão valiosa para nós quanto é para quem nela habita? E se a agricultura fosse guardia da água, do solo, do clima e da diversidade? E se produção e conservação fizessem parte de um mesmo sistema? E se todos nós, populações tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, produtores rurais, empresários, governantes e sociedade partilhássemos dessa intenção? Será que poderíamos pensar em um Brasil, rico e diverso, onde campo, florestas e pessoas prosperam em harmonia? Nascemos da força desse sonho Crescemos com os pés na terra De mãos dadas com o mundo Com o olhar voltado às pessoas E o coração nas florestas Todos os dias em campo Articulando diálogos Cuidando da terra F F F F F Amém.